Medicina e Arquitetura tem as notas de corte mais altas da UFC do SISU. Nota de corte da média de medicina da UFC de Fortaleza chega a 788 pontos. Nota define a pontuação mínima para se candidatar uma vaga no curso. Os cursos de Medicina, Arquitetura, Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica tem as maiores notas de corte do Sistema de Seleção Unificada do SISU. Para Medicina e Fortaleza, a nota de corte é de 780. Em seguida aparece a Arquitetura de 741, Engenharia 739, Engenharia Elétrica 720. No interior se destaca com a maior parte da nota do curso de Engenharia Civil no campus de Cateus com 709 pontos. As notas de corte representam a menor pontuação para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para uma das 238 vagas de todo o Brasil. As notas apontadas nesse levantamento consideram somente as vagas oferecidas por meio da ampla concorrência, às quais disputam estudantes que não se encaixam nos critérios da lei de cotas ou em ações afirmativas da própria de cada universidade. As notas para as cotas sociais raciais são menores.